E olha, pra deixar você por dentro de todas as festas juninas e julinas que vão acontecer aqui na nossa cidade, Londrina, né? A Amanda, ela é influencer e também ela é produtora da página do Instagram Londrineiro, que é experta. Ela é experta no assunto quando se trata de eventos e comidas gostosas. Eu tô recebendo ela aqui pela primeira vez, né, Amandinha? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, animada pro Arraial? Muito animada. E pras festanças juninas? Muitas festas em Londrina. Muitas festas? Muitas. E você fica por dentro de todas, é isso? Eu tento ficar. Eu tento ficar. São muitas festas. Como que é o teu trabalho? A gente tem um Instagram. Deixa eu colocar já o Instagram da Amanda, que é o Londrineiro. Isso. Ó, a gente vai colocar ali. Através desse Instagram, você que gosta de festa junina, você já pode começar a pesquisar. Ali, ó. Esse é o Instagram da Amanda, Londrineiro. A gente se conheceu no concurso de comida de boteco, né? Isso, exatamente. E aí, vamos levar ela lá. Ela faz junto com o esposo, né? O Instagram. Você vai visitando aí os lugares. Guilherme participa junto também aí. E eu já fiquei sabendo que em quem é o comilão. É ele, né? Ele é bem comilão. É. Eu que engordo e ele que come, gente. Como que pode? As mulheres que sofrem, né? Exato. Agora, conta pra mim. Qual que é os eventos, essa programação que você também tá mobilizando, né? A divulgar nas suas redes? Olha, a gente até vai atrás das programações, mas as pessoas também mandam bastante por direct. Então, facilita bastante a gente fazer as listas. O Coia Boa me ajudou também a fazer essa lista. E tem muita festa. Tem desde paróquias. Por exemplo, a Imaculada, né? A Nossa Senhora Auxiliadora, que é a famosa da Dom Bosco. Sim. Todo mundo gosta de ir. Enorme. Eu acho que, se eu não me engano, é uma das maiores festas juninas aqui de Londrina, sim. É uma das mais esperadas, né? Muitas mais esperadas. Aqui de Londrina, né, gente? É uma festa, assim, muito grande. Reúne, meu Deus, é muita gente. Eu já ouvi falar. Bastante familiar. Tem o Bingo, que eu adoro, confesso. Então, assim, é bem legal. E depois, a próxima opção que tem também é a Parada do Limoeiro, que também é uma das festas juninas que é mais raiz, que é mais rural, com produtores rurais. É bem legal também. Essa faz sucesso também, né, gente? Aquela região lá é tão gostosa, né? O ambiente bem rústico, né? Exatamente. É a área rural de Londrina. É raiz mesmo, né? Exato. Agora, qual que é a dica que você dá, assim, para as pessoas? Chegar cedo é uma opção, é importante? Olha, eu acho que as festas juninas, elas são bem familiares. Então, pode chegar de dia, pode chegar de noite. Eu acho que depende aí do seu horário, se você prefere. É bem flexível, né? Bem flexível, exatamente. Porém, a gente indica aí de Uber, se você for tomar bebida alcoólica. Exatamente. E eu já vou falar que a festa junina da Dom Bosco, vá de Uber. Gente, a própria igreja mesmo diz que é melhor ir de Uber, porque para estacionar lá perto da Avenida Maringá é mais difícil. Isso é importante também pensar, né? No estacionamento, né? Exato. Porque daí facilita mais a vida de todo mundo, né? Exato. Acaba sendo mais uma opção para você ficar tranquilo. Para não se preocupar com o estacionamento, enfim. E você já foi em alguma? Eu fui em quase todas. A gente tenta. Já começou? Já, ó. Já. Nós estamos no dia 6, né? Começou a Dibiporã já. Você foi no Dibiporã? Gente, Dibiporã estava linda. Está linda, né? Linda, lindíssima. A decoração que eles fazem é sensacional. Eles fazem na praça lá da cidade, na praça principal. É muito legal também. O que você viu lá na festa Dibiporã que mais chamou atenção, assim? Qual foi a atração? Eu acho que a festa Dibiporã, ela lembra aquela cidade pequena, a cidade do interior, né? Embora seja a região metropolitana de Londrina. Então tem essa característica mais raiz da festa junina, assim. De resgatar mais aquela cultura da festa junina. Aquela coisa mais de quermesse. Exato. De você ter aquelas comidas realmente mais típicas. Exato. Aquelas bandeiras. Gente, a decoração acho que também é um show à parte lá, né? Sim, eles capricham na decoração. Capricham, né? E a decoração é algo que você tem que caprichar. É legal também você curtir essas festas no clima, né? Exato. Com chapéu, com uma camisa xadrez. É o momento de você tirar a camisa xadrez do guarda-roupa. Exato. Há uns cinco anos atrás, a gente tinha menos festas juninas. Para você preencher uma tabela com festas juninas, era muito mais difícil. Hoje em dia, não. É mais de 30 festas na cidade. Você vai na região também, Amanda? Vou. Isso foi em Biporã, no caso, né? Tem também, se eu não me engano, é Nossa Senhora dos Apóstolos, posta errada. E em Cambé, o Santo Antônio, também tem a de Cambé, que também é uma quermesse bem grande. E qual que é a dica que você dá para o pessoal de casa? Olha, é... Curta. Curta. Coma bastante. Você come bastante mesmo? Ah, quando eu vou na festa junina, sim. Tem todas as comidas que eu amo. O que você mais gosta? Gente, eu gosto de um quentão. Quentão. Vou ser sincera aqui, eu gosto de canjica. Canjica. Amo canjica. Pinhão. Exato. Eu gosto de comprar o bolinho de Santo Antônio com a medalhinha dentro. Ah, isso. Fazer tudo acontecer, né? Exato. É muito gostoso, né? E aí, gente, é aquilo, né? Eu acho que é o momento de você curtir essa festa que é tão típica do nosso país. Lá no Nordeste, essas festas acontecem, assim, de uma maneira muito mais forte, né? Exato. Tem gente que vem de fora do Brasil, assim, de outros países. Pra curtir essa tradição. Então, vamos valorizar também a nossa cultura, né? Exato. Às vezes a gente não valoriza tanto, pessoas de fora valorizam mais do que a gente mesmo, né, Amanda? Exato. E eu acho que uma característica da festa junina é que em cada lugar do Brasil ela tem uma coisa diferente. Eu acho que aqui em Londrina, por exemplo, tem algumas festas juninas que tem yakisoba, que é uma coisa bem da culinária japonesa, né? Então, assim, eu acho legal isso, a gente valorizar a nossa cultura e as diferenças que foram sendo introduzidas na festa. Agrada todo mundo, gente. O negócio é esse, né? Tem gosto, ó, tem pra todo mundo, né? Tem comida pra todo mundo. Exato. Festa, enfim. E educação também é bom, né? Nas festas, né, Amanda? Sim, é bom ter um pouquinho de educação, não ficar, né, gritando. Vai pegar o seu quentão. Calma, na hora de andar não sai correndo, porque tá quente. Exatamente, pensar no próximo, né? Exato. Vamos mostrar mais uma vez no Instagram da Amanda, gente, pra você ficar por dentro de todas as festas, né? Ó, a gente vai mostrar ali as festas, é isso? Ó, vamos ver aqui, ó. Coloca aí no plasma pra gente. Ó, guia de festas juninas e julinas em Londrina e região, tá? São muitas. Esse guia foi feito em parceria com outras páginas, né? Sim. Foi com pequena Londres, londrinenses, coia boa londrina, rolê errado também. Olha o tanto de festas que vai ter, gente. Olha, tá bem completinho, né? A gente tentou fazer bem completo. Claro que foram aparecendo festas depois que a gente publicou. Sim, e vocês vão publicando também, conforme for chegando, né? Exato, porque tem bares agora fazendo também. Então, gente... A gente tá no clima, né? Exato. Ó lá, ó, arraiado do Jardim do Saborear, tá lá também, ó. Já tá ali na listinha deles, ó. Tá, do Saborear, tá lá. Ó lá, volta ali, por favor. Indico bastante do Saborear e ainda ajuda a ONG viver, gente. Ó, dia 8 e 9, ó, arraiado do Jardim Saborear, ali o endereço pra você participar. Ah, e a Ticlube de Londrina também, esqueci de lá. E a Ticlube também, vários ali. Tá lergo. Bom, em julho vai ter mais, porque, né, não vai caber tudo em junho, né? Então, julho vem mais aí e você volta por aqui, ok? Tá bom, ok. Então, tá bom. Um beijo, já adorei te receber aqui, tá bom? Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Boa raiar, boa festança, boa comilança. Obrigada. Tá bom?